e salve galera trazendo para vocês aqui mais um desafio cassis dourados cassis colhidos e eu tô próximo a armadilho aqui que eu posso de viagem mais próximo e esses quatro pontos aqui serão mais que suficientes para vocês concluir o desafio de vocês deixa o like compartilha se inscreve no canal isso ajuda muito o youtube divulgar o trabalho da gente valeu